Fala galera, beleza? Um vídeo hoje diferente aqui, vou estar falando a respeito da minha internet que eu tinha da Oi e a internet digital que eu adquiri agora aqui. Pra quem não sabe, a internet é essa aqui, a digital da minha cidade aqui de Candeias. Eu tinha a internet da Oi, na verdade eu tenho a internet da Oi que vai cancelei hoje, mas só vai sair a linha parar de funcionar amanhã. Então deu tempo de eu fazer esse teste aqui que eu vou fazer pra você ver a diferença da internet da Oi que eu utilizo pra essa internet da digital. Primeiro, o valor que eu pagava na internet da Oi, eu pagava 156 reais na internet da Oi com 15 Mega e 1 Mega de Upload, ou seja, 15 Mega e 1 Mega de Upload eu pagava 156 reais, valeu? E a internet da digital, né? Pra quem quiser aqui de Candeias, né? Da Bahia, quem quiser utilizar eu pago apenas 99 reais em apenas 25 Mega e com 8 Mega de Upload. Por que tanta diferença? Olha só, cara, 25 Mega na digital eu tô pagando 100 reais, cara. E na Oi eu tava pagando 156 e olha só, cara, com 100 reais eu tô pagando 8 Mega de Upload e na Oi eu tava pagando 1 Mega de Upload. Agora eu vou fazer o teste pra você ver a diferença. Primeiro agora, tô testando a internet da Oi direto no PC via cabo, não tem mais nada conectado. Vamos testar aqui a internet da Oi pra você ver a velocidade. Segunda-feira veio um cara aqui em casa fazer o reparo dessa internet. E olha só o reparo que eles fizeram, viu? Vamos lá guardar. É 15 Mega, não vai chegar a 15 Mega. Não chega. Olha só isso. 8.5, 8.6 e aí vamos ir. Olha só, cara. Olha isso. De 15 Mega eu pagando 156 reais, eu já tenho 8 meses com a Oi, 9 Mega. De 15 só me conseguiu entregar 9. Olha só a taxa de Upload, cara. Não chega nem a 1 Mega, cara. Olha só isso. 0,8 de Upload, cara. Olha só isso. Agora eu vou pegar e vou conectar aqui o cabo da digital pra você ver a diferença. Vou abrir até outra página aqui. Vamos aqui na Telecom aqui. Pronto, já conectei aqui agora o cabo da internet da digital. Vou aguardar a conexão ali embaixo. Pronto, conexão aguardada. Deixa eu fazer só um teste aqui se já está funcionando. Pronto, está funcionando. Eu vou fazer o teste. Lembrando, o resultado da Oi está aqui. E eu vou testar agora a internet da digital aqui pra gente ver a diferença. Vamos lá? A digital já me deu o ping de 40. Olha só a diferença, cara. Contratei 25 Mega. Olha isso, cara. Já me entregou 3kb a mais do que o 25 Mega. E eu estou pagando 100 reais nessa internet. Olha só a taxa de Upload, cara. Só aqui já dá 6 a 0 aí na Oi, né? Olha só, cara. Eu contratei. O plano é de 8 Mega de Upload. Ele me deu 7,4. Está dentro do contrato. Aquela oscilação que tem do cabeamento. Mas olha a diferença, cara. Olha só a diferença. 25 Mega que a digital me entrega. Ela me entregou 3kb a mais. A Oi, eu contratei 15 Mega. Ela tem que me entregar os 15 Mega. Me entrega 9. E me cobra 156 reais. Olha a taxa de Upload, cara. Eu que trabalho com vídeo. Meus vídeos que eu tentava upar Para o YouTube aqui com a internet da Oi. Eu levava aproximadamente de 1 hora e 55 minutos Até 2 horas. Isso quando a internet estava de boa. Quando estava boa batendo lá os seus 10 Mega. E já na digital. Eu com essa taxa aqui de Upload de 7,4. Eu consigo transferir meus vídeos para o YouTube Dentro de 10 minutos, cara. Para você ter uma ideia. Hoje eu consegui pegar meu vídeo Trabalhei à noite Às 8 horas E consegui ainda upar um vídeo Para o YouTube. Se fosse Na internet da Oi Eu ia ter que esperar Deixar o PC dormir ligado Para no outro dia Eu poder fazer o meu trabalho. Então, cara. Se você quer a internet da Oi Sem internet da Oi Cai fora, velho. Porque não vale a pena não. Valeu? Espero que você goste. Deixa aquele joinha aí no vídeo. Se você tem a internet lenta, ruim Comenta aí no vídeo. Valeu?